Salve, salve FIAC Somos companheiros inseparáveis Na alegria e na tristeza Com esse vermelho, preto e branco Que traz o símbolo da beleza Vamos marchar para a luta Continuar nossa jornada Não enxergamos sacrifício Enfrentamos qualquer parada O Ferrão foi e será O maior do Ceará Salve, salve FIAC É o time dos maiorais E é o ferroviário Atlético Clube O dono das iniciais Somos companheiros inseparáveis Na alegria e na tristeza Com esse vermelho, preto e branco Que traz o símbolo da beleza Vamos marchar para a luta Continuar nossa jornada Não enxergamos sacrifício Enfrentamos qualquer parada O Ferrão foi e será O maior do Ceará O Ferrão foi e será Aí é o Ferrão, meus filhos O Ferrão, meus filhos O Ferrão, meus filhos Vamos marchar para a luta, continuar nossa jornada Não enxergamos sacrifício, enfrentamos qualquer parada O Ferrão foi e será o maior do Ceará O Ferrão foi e será o maior do Ceará